Uma sessão muito interessante, esta já não é a primeira vez que nós estamos presentes, temos sempre o cuidado de estar, porque de facto aqui são reveladas as tendências para o setor agroalimentar. Temos que ser capaz de voltar a qualquer coisa que você faz através de compreender o consumidor, e tomar uma vista 360 grados do mercado de consumidores. E isso é algo que nós nos agradecemos em fazer em Global Data. Muito interessante, com perspetivas globais, nacionais e algumas ideias para levar para casa, para talvez propormos novos produtos aos nossos clientes. Achei muito interessante, achei que é sempre muito bom termos um banho de informação em relação às novas tendências na indústria do food. O contributo da AgriMarketplace foi dar a conhecer a toda a gente que esteve aqui presente um projeto português, de origem de quatro fundadores portugueses, que de alguma forma conseguiram mostrar que podem inovar na cadeia de valor da produção alimentar e da agroindústria e da agricultura, e que podemos, com o nosso contributo, melhorar a justiça de toda a cadeia de valor e a competitividade dos nossos agricultores e da nossa agroindústria.